Até mesmo as borboletas e os pássaros voam em pares. Eu só me importo com esta vida, não com a próxima. Eu só me importo com esta vida, não com a próxima. Vá para o oeste se quiser, a primavera chegará a você indo ou não. Quanta insolência! Suma daqui. Por que permanecer só? Encontros e desencontros são sempre difíceis. Até mesmo as borboletas e os pássaros voam em pares. Você diz que o mundo não passa de uma ilusão. Então, por que você sempre deseja olhar? Não, não, não... Não, não, não... Legenda por Sônia Ruberti